A guia de preguiçoso é aquela guia retrátil, aquela guia que você consegue esticar ela, que ela fica lá entre 10, depende aí do tamanho, acho que de 5 a 10 metros ela dá uma baita esticada aí. Por que eu chamo ela de guia de preguiçoso? Por quê? Porque ela faz com que o seu cachorro, ele não tenha que ter um controle de estar ao seu lado, então isso é uma coisa muito prejudicial. Existem vários problemas aí que a gente pode falar em relação a isso. Primeiro, isso não ensina o seu cão a andar próximo, ele sim ensina que o seu cão tem liberdade, ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, aonde ele quiser, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o seu cão pode entrar em atrito com outros cães, até porque você não conhece os outros cães, você não sabe como que os outros cães vão reagir, o que os outros cães vão fazer a essa aproximação do seu cachorro. E a outra coisa é que ela não tem segurança nenhuma, o cão geralmente ele pede pra esticar, aí o cachorro pediu, você esticou lá, ele foi lá, aí ficou 5 metros, você travou essa guia lá nos 5 metros, e aí você tá aqui sentado, seu cachorro tá lá, 5 metros, rodando pra lá e pra cá, parejando, tá, interagindo com outras pessoas e tudo mais, você atrapalhando o passeio dos outros e tudo mais. E aí, sei lá, por um certo momento, você vacilou, o cachorro tava voltando e ele decidiu ir pra rua. O que aconteceu? Você não teve o time de recolher a guia, de fazer com que ela voltasse, a guia retrátil, e aí o seu cachorro foi pro meio da rua, aí pode ser que tenha acontecido algum acidente, eu espero que não, provavelmente você se usa essa guia, você vai parar de usar ela hoje, nesse momento.